Música Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3k, quem fala com vocês é o Igor Já ouviram falar num jogo chamado The Quiet Man? É um jogo do ano passado, um jogo de 2018 E cara, é... eu não sei muito sobre ele não, tá bom? Isso aqui eu descobri, descobri porque eu tava conversando com o Dava Com o David Jones sobre esse jogo aqui, ele me falando, sei lá Ele falou que era um jogo muito diferente, sabe? Que era um jogo de um cara, sobre um cara que é surdo e não sei o que e tal E aí eu perguntei lá no Twitter, eu perguntei assim Cara, vocês já ouviram falar num jogo chamado The Quiet Man? E aí uma galera respondeu e tal, e aí o Ted, tá ligado? O Ted, o Ted, o canal do YouTube, Ted, Ted, bonitinho, transudinho, tá ligado? Então, o Ted, ele mandou assim, pô, eu curti o jogo Que não sei o que, que é um jogo que talvez não seja maneiro de fazer vídeo Então, porque ele é muito calmo, muito quieto Bom, enfim, aí vamos... beleza, aí vamos jogar o joguinho Não sei... tá aqui, tá aqui, cara Qual é dessa parada aqui? Tem um lugar bonito, muito iluminado Uma cidade... não tô economizando aqui luz não, tá tranquilo Bom, se for uma cidade... deve ser uma cidade... Tem todo jeito da cidade real que eu não sei qual é, tá bom? Então desculpa aí Ok E aí tem um amigo fantasiado Capuzão louco Olha só na rua, as primas ali do lado Ok, o amigo segue andando aqui Aparece os memes da Sam, que a gente já entendeu Mas continua Porra, meu bacinha Ô meu bacinha, tu quer meter bronca aí de cara brabo, cara mal, com esses cabelitos aí, nego Porra Eu pensei que fosse um jogo, é um filme isso aqui? É live action infinito, isso aqui, a gente fica assistindo um filme, um cara andar pelo meio da rua Ele como se não tivesse a menor... Olha lá, não tem a menor preocupação na vida dele, só andando pela rua Tranquilamente Eu tô falando aqui, enxando a linguiça, mas ele de fato tá andando até agora Ok, sem falar nada Caralho, esclorou aí Isso não é cachorro quente não, irmão Isso aí é... isso aí é drugs Sem falar nada assim Se esse cara é o tal do protagonista, a princípio ele é surdo Tudo bem, vamos ver Cara, tem um jogo da velha com nominhos E a testa dele, é oleosa pra caralho Se fizer muito calor, dá pra fritar um peixe Meu Deus do céu Caralho, os caras... Pelo amor de Deus, cara, isso aqui não é um videogame, cara Precisa mesmo desses caras aí, live action Os caras... Os caras... Eu sou melhor à toa que esses caras aí Você viu o susto dele ali? Não, 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 tchau Muito, muito mal, muito mal Olha aí, bigodinho Esse cabelinho aí eu não consigo respeitar Desculpa Esse é bandido mesmo, hein Viu ali? Ih, ih Que pariu Entendi, é um jogo que eu não jogo, né É um jogo que eu fico olhando Acho que eu quero coloridaço Olha lá Meu Deus do céu Que bad isso aí Ah tá, agora virou jogo Puta merda Volta pro live action aí, cara O que eu faço aqui? Eu tô clicando o mouse Tá, o espaço Caralho, olha esse cara Olha esse cara Meu Deus, que jogo esquisito Nossa senhora Acendeu a luz Tá, o botão direito É uma bica louca Eita Tá, esse aqui morreu Ó, ó Mordeu bem sim, irmão Tu viu? Ah, o coro também O coro também Chega aí, chega aí, irmão Cara, meu Deus, cara Meu Deus, meu Deus, cara Caraca, square Caraca, o cara socando Que bad vibes Acertou Ah, miserável Não morreu, não? Até agora que ele morreu Ufa Eu acho que eu prefiro Live action mesmo Meu Deus, que susto Caraca Por que que eu mostro Garrafa de vinho ali? Ah, tem alguma coisa Ah, era a mala O cara pegou a mala E está andando, tá bom Meu Deus, cara Olha, olha, olha Olha isso, cara Por que, cara? Não, não Ah, cansei, cansei de vocês, cara Vem cá, vem Então, chute Levanta Danada É isso Está ficando esquisito As cores do jogo Estão ficando esquisitas Estou morrendo, né Geralmente Tá Chega aí Chute na cara Meu Deus do céu O cara está bêbado Esse cara Olha esse cara batendo Caraca, olha a cara Do meu personagem, cara Olha esse cara batendo Ele está dodói Meu Deus do céu Cara, se eu sou Square Eu falo que foi outra Outra galera Que lançou esse jogo Olha isso, meu Deus Você jogou Alguém jogou Time Commando Time Commando É um jogo Que ninguém Cara, eu duvido Tu achar Algum vídeo Time Commando Na internet Não existe Time Commando É um jogo muito velho Isso aqui parece Time Commando Cara, eu não tampo Esse cabelinho Não tem como Ufa, live action De novo Como é que está Putaço Está Putaço Consigo ver nos olhos Caralho Caralho Pensei que fosse Eu jurava Que era o Felipe Neto Caralho Salve família Que Puta Meu Deus Cara Alguém Que que é isso Esse cara Com chapéuzinho Aqui ó De bombeiro Porra Se morri Metilha Porrada Aqui Caraca Meu Deus Ai 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 Aquele ali sou eu Ali embaixo Ali chorando Tá, e agora Me vinguei Isso foi igual a Resident Evil Do Playstation 1 Você tá vendo ele se teletransportar Ou é só comigo? Fala aí Ô, Ted, agora eu entendi Por que a galera fala que você não é dos games Como esse jogo aqui é médio? Esse jogo não é nem perto de muito ruim Esse jogo é Eu não tenho palavras Isso não é um jogo de 1992 É um jogo de 2018 Por que o moleque surdo tem superpoderes? Por que eu consigo ouvir os sons da minha cabeça? Alguém sabe como são os sons da cabeça de um cara surdo? Parece que são só uns sons abafados Ou seja, quem é surdo escuta os bagulhos abafados Só dentro da própria cabeça Que loucura Cara, quem foi que... Por que que publicaram isso aqui? Isso, olha só Deixa eu fazer com que algo seja muito claro aqui Que é o seguinte Essa parte que eu não tô jogando É a melhor parte do jogo Faz sentido ou não? Pois é Caralho, isso aqui é muito chato Isso aqui é muito chato, irmão Cara, ninguém... Caralho, isso aqui é muito chato Cara, ninguém ligando televisão Ninguém vai ver os Vingadores Tá ligado? Com volume no mínimo e sem legenda Ninguém faz essa porra Ninguém vai ver nem o Sonic O único filme que você vê sem som E sem legenda é filme pornô, porra Isso aqui não é filme pornô, irmão Não é pra ver assim Tá errado Não quero saber uma história de drogas e de morte Não sei o que Sem som e sem legenda Foda-se que o cara é surdo Eu não quero saber, irmão Tem outras maneiras de apresentar isso aqui Muito ruim, hein Caraca, cara